Eu não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor, eu sou melhor, eu não sou a porcaria de um garoto chorão que vive pelos cantos pedindo desculpas o tempo todo e vocês não iam querer que eu fosse assim, chega de pedir desculpas, chega de ser perseguido pela minha força, vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim, precisam que eu salve você, vocês sabem que eu sou o único que pode salvar, vocês não são os verdadeiros heróis, eu sou o verdadeiro herói.